Depois eu vejo isso tudinho. Eu passo pra você, pode passar? Passa pra mim, pode não, deve. Aqui meu filho, o carnaval não vai sair. Você acha que eu vou ficar em nitidão? Claro, claro. Agora que a carne tinha sido ali, como é que foi uma assombração? Não tem que fazer nenhuma alma. Eduardo, seja que você não gravou não, é 2278. O rapaz chama Sérgio. Eu acho que você namorou, ele é irmão da Isabel. Ah, então sei quem é, sei quem é. Sérgio, sei quem é, gente? Você está com a Marta ou com a Sônia, ou com as duas? O que você está falando, está com a Ana aqui. Olha a sua voz, que Marta, quem não tem mais com a Marta na cabeça? A Sônia, além de bonita, eu acho ela linda, foi minha aluna. Ela adora você, ela adora você. Olha a minha mesa, pode filmar, que o povo adora. Aquele meu espelhão lá. Ah, vou filmar aqui para você apresentar sua casa, entendeu? Eu dou o link e você vai e mostra para as pessoas. Eu vou mostrar. Manda para mandar para todo mundo, para a família. Minha mesa nova, acho que é. Para a Sônia lá em... Sônia eu adoro, eles adoram. E o Caio Graco? O Caio Graco é o meu... Não filma, ventilador, não fã. O Caio Graco é o meu melhor fã. Ah, vou subir esse filminho pela internet e você... Mas é. Mas que beleza. Tem quadro fundo com a televisão grande. Gente tarada. Aqui ó, o fundo do Monte Líbano. Aqui ó, ó. Minha paixão e a minha paixão. Aqui atrás você. Paixão, um lago, de jeito... Olha como é que eles são usados, ó. Eles são usados. São usados mesmo. Porque eu revejo, vejo... Mas como tá te falando, descobri uma biblioteca em Mimoso. Maravilhosa. Ninguém vai. E tem tudo. Agora minha televisão aí, Pezinho. Não, é essa aí que eu vejo filme. Eu vejo filme aí. Olha só que... E a janela fica tão bonita. Não é bom o apartamento. O seu é igualzinho, com a diferença que o piso é melhor. Gente, eu vou procurar mesmo. O lá de cima. E aquela área aí do prédio mesmo, aquela piscina? O aluguel é mil reais. A área do prédio também não? Não, isso é do morador. Agora, o Eduardo, é mil reais pro aluguel. Mas você não paga a água. E pra morar na praça? Na praça, Eduardo. Olha o Pereira Passa, o antigo Pereira Passa, tudo isso. Ah, eu vejo tudo aqui. Aquela árvore lá fica lindíssima, amarela. Você viu aquela caça imperial como é que tava ali? Linda, linda, linda ali na amarela. Eduardo... Olha aqui, você tem uma visão geral da cidade. Você não esquece de falar com a Marília que eu vou levar a leda lá não, tá? Se a gente ficar muito de pilé que a gente dorme. A Marília tá vindo pra ir pro carnaval, você sabe, né? Vai montar um barraquinho, né? É, mas a leda não vem no carnaval. É depois do carnaval que ela quer ir lá no bistrô da Marília. Depois do carnaval. Só esse quarto aí tá feio que eu botei minha araba aí. Ah, não, tá bom. Tô muito feita. Não, mas se eu... Agora vou te contar, hein? Tô muito satisfeita. Eu merecei do ar. Trabalhei muito, né? Merece, merece, com certeza. Trabalhei muito, meu filho. Com certeza. Você sabe disso. Ah, essa estante ficou bonita aqui, Teresa. Ficou tão bonita, né? Deixa eu sair daqui. Não, esqueça. Você vai... Um ventilador não. Um ventilador? Um socorro. Ah, é? Ai, que deu, né? Essa penteadeira da mãe... Deixa eu tirar aqui. Tira tudo aqui. Essa penteadeira da minha idade. Olha essa vista aqui. Olha essa vista. Lá de noite tem um chafarice que é lindo de noite. Pois é. O negócio é o seguinte. Olha que linda essa foto. Olha que linda essa foto. Olha que linda essa foto. Olha que linda. Olha o Chico de cabelo. Gente, o Chico... Sabe o que eu lembro do Chico nessa idade aí? Incrível, né? Eu lembro do Chico nessa idade. Eu lembro do Chico nessa idade. Eu lembro de você nascendo, tia. Era os gritos, igual uma louca. Nunca veio gritar tanto o teu filho. As meninas tão lindas. Você tem um monte de filha linda naquele. Aqui, essa foto ali também é ótima. Essa foto minha aqui que tá boa, Eduardo. Essa aqui é meus 35 anos de casado. Ah, deixa eu botar aqui. Ah, Eduardo. Que bom. Adoro que você faça isso. É porque a Sônia vê o Caio Draco. A Bete e a Bete. A Bete e a Lu ficam doidas. Ficam doidas. Bete e Lu ficam doidas. A Bete falou assim. Se o cego facho não vai parar no lugar. Até com a língua dela. Já me junto milhares, assim, dezenas de vezes. Ela já falou comigo. Meu Deus doido. Vai enjoar logo. Mas não vou não aqui. Não vou não. Tem condição de enjoar aqui não, né irmão? Não. Aqui é maravilhoso. Adorei. Com jeitinho eu vou ajeitando tudo. Você passa...